Música Quartéis do Corpo de Bombeiros estão sendo desativados por faltas de efetivo. A população reclama e considera que a situação prejudica a prestação do serviço. Portões fechados e o estacionamento sem viaturas. A placa de identificação deste antigo quartel foi retirada. Esse é o cenário que revolta a população da Zona Oeste. Eu fico indignada por ver as portas fechadas, né? Porque é muito importante para essa área aqui da Zona Oeste. Este posto da Zona Oeste foi desativado há três meses. Os moradores do bairro disseram que aqui serve como ponto de encontro para usuários de drogas. A fiação já foi toda roubada e o lugar está, sim, totalmente abandonado. O forro está caindo. Portas, janelas e louças foram quebradas por invasores. Até as lâmpadas já foram furtadas. Essa moradora que prefere não ser identificada diz que os furtos no local são comuns. Todo dia leva um pouquinho, já estão levando fio, estão levando tudo que puder, estão aí. Está tudo bagunçado aí. O Estado possui 684 soldados. Eles atuam em 11 companhias da capital e 9 no interior. Atendem, em média, 5 mil ocorrências por ano. O número é baixo. O último concurso foi realizado em 2009. Em cada viatura como estas, por exemplo, deveriam atuar 10 bombeiros. Mas, atualmente, apenas 4 saem nelas para atender as ocorrências. Incêndios de grande proporções. Às vezes são comprometidos por falta de efetivo. Às vezes tem que chamar bombeiros que estejam de folga para montar esse serviço, para suprir. No ano passado, moradores do bairro Educandos perderam suas casas após um incêndio na comunidade Bodosal. Eles disseram que os bombeiros chegaram em aproximadamente 20 minutos. Mas uma falha dos equipamentos dificultou o combate ao fogo. Essa orla todinha aqui de Manaus, aqui do Educandos, e fechando esse quartel dos bombeiros, vai ter um problema ainda maior. No mês passado, o governador Wilson Lima anunciou que o Estado passa por um período difícil financeiramente. Cortes seriam feitos para equilibrar as contas. Para a categoria, novas contratações não podem ser alvos de cortes no orçamento. É algo que a sociedade necessita, que o Estado precisa, que é caso de vida ou morte. Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou o fechamento de outro posto, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado. Mas garantiu que a população não será afetada, já que os soldados serão transferidos para outras unidades. Situação complicada. E como o município de Carauari não tem uma unidade dos bombeiros, quatro mergulhadores da corporação aqui de Manaus foram enviados para ajudar nas buscas aos desaparecidos do naufrágio do Rio Juruá. Uma das seis vítimas desaparecidas foi resgatada com vida. Mergulhadores desembarcaram na manhã de hoje no município e começaram os trabalhos de buscas. O barco Cidade de Carauari naufragou na noite da última quarta-feira, nas proximidades da comunidade Bacaba, no Rio Juruá. A embarcação saiu de Manaus no último dia 13 de junho e deveria chegar ontem em Carauari. Dos 97 passageiros que estavam a bordo, 91 foram resgatados e levados até a sede do município. Ainda na quinta-feira, uma mulher, identificada como Dona Laurita, que também estava desaparecida, foi resgatada nesta manhã por um pescador da região. Outras cinco pessoas, entre elas duas crianças, continuavam desaparecidas até o final da tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, a grande movimentação de barcos no local tem dificultado as buscas, mas também pode ter ajudado a resgatar outras vítimas. Nós temos quatro mergulhadores, bastante experientes, com esse tipo de busca, principalmente na nossa região e nos nossos rios. O mergulho é na visibilidade zero, então eles vão fazer esse mergulho através de tato, eles conhecem bastante as condições dos nossos rios. O barco levava medicamentos e cilindros de oxigênio para o hospital de Carauari. O governador Wilson Lima lamentou o ocorrido e disse que a Suzã vai providenciar o reabastecimento do material perdido com o naufrágio. A Marinha do Brasil informou em nota que abriu um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente. Mais de 60 mil nordestinos vieram para a Amazônia trabalhar como soldados da borracha. Passados tantos anos, um pesquisador e escritor vai lançar amanhã um livro que conta o sofrimento e o esquecimento ao qual eles foram submetidos. Nós entrevistamos ele aqui na TV em Tempo. Confira. Olá, boa noite. Nós estamos recebendo aqui na nossa nova TV em Tempo o pesquisador Frederico Alexandre de Oliveira Lima, ele que tem 43 anos e que estará lançando amanhã na Universidade do Estado do Amazonas, através de uma palestra, a segunda edição do seu livro Soldados da Borracha. É um livro que foi baseado em uma tese defendida por ele de mestrado. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Alexandre, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, em quais condições esse contingente de 60 mil pessoas vieram para a Amazônia? Esse período que eu retrato no livro é um período posterior, um período da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil firma um convênio com o governo americano, logo após o ataque japonês na base americana de Bill Harrell, e se compromete a fornecer produtos fundamentais para o esforço de guerra americano, matérias-primas, aço, ferro, manganês, bauxita e também borracha. Aproximadamente quanto desse efetivo veio para a Amazônia especificamente? Em primeiro lugar, nós não temos um número exato de quantos soldados da borracha foram regimentados. Os números variam de 50 mil a 100 mil pessoas e, durante a pesquisa, eu tive acesso à documentação do Porto de Belém e consegui rastrear mais ou menos 42 mil pessoas passando pelo Porto de Belém e vindo para cá. Isso não quer dizer que são apenas esses. Esses foram apenas aqueles que estão registrados no Porto de Belém. Outros, o navio pode ter passado direto para Manaus, podem ter tido outros caminhos. Como é que ficou a situação dessas pessoas após o fim dessa guerra? Quando a guerra termina, em 8 de maio de 1945, os americanos vão embora, os brasileiros ficam aqui e o governo brasileiro vira as costas para essas pessoas. E elas simplesmente são abandonadas na selva, são esquecidas como estava. E desde 1945 até 1988 e até os dias atuais, essas pessoas lutam por seus direitos. Os aliados, eles vêm lutando por esses direitos. E só em 1988 é que a Constituição reconhece esse direito e concede a eles apenas dois salários mínimos, sem direito a décimo terceiro e nada mais. Em 2014, foi editado a emenda constitucional de número 78, que concedeu a essas pessoas uma indenização de 25 mil reais por pessoa. Há uma importância, né, de deixar registrada a história deles, mas como é que vai acontecer esse lançamento amanhã? Amanhã vai ser uma manhã lá na UEA, dedicada exclusivamente à história da borracha na Amazônia e na Amazônia. E veja a seguir, torcedores de Garantido e Caprichoso esquentam a venda de passagens de barcos e lanchas para Parintins, no porto de Manaus Moderna. É daqui a pouquinho.